Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. O vídeo de hoje é o que será transformado no meu caminho, na minha vida em 2020. Vamos ver o conselho que a Cigana do Ouro tem para te revelar? Quais as mudanças vão se apresentar para você no próximo ano? Eu quero que você se concentre e se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro para ouvir a sua mensagem. Eu tenho o cristal vermelho, número 1, e o cristal lilás, número 2. Eu vou embaralhar. Vamos ver o que a Cigana tem para te revelar. Vamos ver. Opa, tchau, oriô, Cigana. Salve a força da Cigana do Ouro. Salve a força do Sol, salve a força da Lua, salve a força das estrelas. Que a minha Cigana me faça enxergar tudo aquilo que eu não consiga ver. Prontinho. Então, essas cartas caíram, todas essas ficarão de conselho. Vou deixar esse leque aberto aqui, que eu vou ler no final. Então, vamos ver o que será transformado na sua vida em 2020. Eu vou tirar duas cartas do primeiro cristal e duas cartas do segundo. Escolha um cristal para ouvir a sua mensagem, número 1 e número 2. Se concentre e escolha. Já escolheram? Vamos à leitura do cristal vermelho. Para você que se conectou a esse cristal, O que será transformado na sua vida, será na parte sentimental. Na parte sentimental, você terá uma revelação. Tudo vai mudar no seu caminho. A carta do amor sai abrindo o seu jogo, representando o amor chegando na sua vida. Ou, se você já tem um amor, você terá uma revelação. Muito importante para a sua vida. Eu vou tirar até mais uma carta, para ver o que a cigana quer dizer com essa revelação. Vou tirar mais uma. Olha, saiu a carta do mal presságio. A carta do mal presságio, ela fala, é mais um alerta que no ano de 2020, para você cuidar da sua parte sentimental, mesmo que você esteja vivendo em harmonia na sua vida, é preciso que você cuide do seu relacionamento, cuide mais do seu amor, porque sai uma carta negativa, que é a carta do corvo, a carta do mal presságio. Proteja o seu relacionamento. Proteja a sua vida sentimental. Não conte dos seus sonhos, dos seus projetos, para ninguém. Fique em silêncio. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, no ano de 2020, a parte sentimental, a cigana do ouro, ela traz uma revelação para você se proteger. Para você se cuidar, para você cuidar melhor do seu relacionamento. E se proteger de energias negativas, tá? Que podem chegar no seu caminho para querer atrapalhar a sua vida sentimental. Então, você já sabendo disso, você se proteja. Não deixa nada, nem ninguém atrapalhar a sua felicidade. Agora, vamos à leitura do Cristal Lilás, Monte de número 2. Vamos ver o que será transformado em 2020. Vou tirar até mais uma carta. Então, vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Em 2020, eu vejo que a sua vida será transformada. Você vai ter a estabilidade que tanto você deseja e a segurança também. Se você está buscando por segurança, estabilidade, eu vejo o seu caminho sendo transformado. Haja com sabedoria e honestidade que tudo irá se transformar. Eu vejo a sua vida tendo um recomeço. Então, será um ano de muitas mudanças. Será um ano positivo. A cigana está trazendo uma mensagem muito positiva para você. Haja sempre com honestidade e sabedoria. 2020 será um ano transformador para você. Você terá segurança, estabilidade. Saíram duas rainhas aqui. Uma mensagem muito positiva. A rainha de paus e a rainha de espadas. Trazendo segurança, estabilidade, honestidade e sabedoria para você. E sempre haverá um momento de recomeçar. Haverá uma mudança muito grande no seu caminho. Aonde você vai triunfar. Então, eu vejo vitória para você em 2020. Tudo dando certo. Você vai passar por muitas mudanças, mas são mudanças positivas. Então, essa é a mensagem que a cigana do ouro traz para você no cristal lilás. Agora, vamos ver esse leque. Esse leque que caiu. São todas essas cartas. Elas pularam. Então, vamos ver o conselho que a cigana traz para vocês que se conectaram a essa mesa. Quais as mudanças vão acontecer e o que será transformado na sua vida. Vamos ver aqui. Rei de ouros, abre o seu jogo. Eu vejo aqui um poder financeiro e sabedoria no seu caminho. Rainha de ouros. Olha isso, gente. O rei e a rainha de ouros. Vamos virar aqui. A carta do sol. Deixa eu virar todas. Carta das moedas. A carta do cigano. A carta da cruz. E a carta do cavaleiro. Olha que mensagem maravilhosa. Sai aqui. Que a cigana do ouro tem de conselho para todos vocês. O rei de ouros. Ele traz uma mensagem maravilhosa para a vida de vocês. representando que vocês terão sabedoria para alcançar o triunfo, para alcançar o poder financeiro, para mudar o caminho financeiro. Sai a rainha de ouros, que é uma mulher rica e ambiciosa. Representando para você ir atrás dos seus sonhos. Que você vai ter vitória. O sol vai brilhar na vida de vocês. Trazendo prosperidade. Então será um ano muito próspero. O cigano, ele sai para te representar. Representando que você terá vitória. E que você vai vencer. Você vai conseguir tudo aquilo que você está desejando em 2020. O jogo fecha com a carta do cavaleiro. Que é uma carta maravilhosa. Representando vitória. Representando conquistas. Representando realizações em 2020. Então será um ano muito próspero. Haja com sabedoria. O sol vai brilhar no caminho de vocês. Trazendo as moedas. Trazendo a prosperidade. O dinheiro. Para te representar. Independente se você é homem ou mulher. Representando que a vitória vai chegar na vida de vocês. E vocês vão comemorar. Vocês terão vitória. O cavaleiro é uma carta maravilhosa. É uma carta que traz o sucesso. É a carta que traz a realização. É o mensageiro. É o mensageiro que vai trazer as boas notícias para vocês em 2020. Então será um ano maravilhoso. Um ano próspero. Cheio de vitória e realizações. Então essas foram as cartas que pularam de conselho para todos vocês. Então será um ano maravilhoso. Um ano que será transformado. Com muita luta. Com muita alegria. Com muita sorte. Felicidade e realizações. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou compartilhe. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.